Saudações galera do PVZ, eu sou o GW, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho a honra de dar início a uma das séries mais pedidas por vocês ao longo das últimas semanas. Vamos jogar um dos mods de PVZ2 mais famosos, completos e desafiadores já criado pelos fãs. O Eclipse, aqui nós teremos muitas novidades, plantas e zumbis diferenciados, novas mecânicas e muito mais. Eu GW nunca joguei, tudo que eu sei foi o que algumas pessoas me contaram ao longo da vida e eu vou ter a alegria de conhecer esse mod em vídeo junto com vocês. Tomara que vocês gostem. Pretendo postar esse vídeo sempre aos finais de semana, sábados e domingos às 18 horas. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo as informações para você baixar no seu celular ou computador caso deseje jogar esse mod, ok? Essa daqui é a versão mais recente já produzida, a Alpha 3 e como vocês podem perceber está em inglês. Eu vou tentar traduzir simultaneamente com o meu conhecimento arromeno da vida que eu não souber eu coloco na edição ou então eu vou fazer um corte no vídeo mesmo, beleza? Peço que se você gostar desse vídeo que deixe o seu joinha, assim você me mostra que gostou e que quer mais episódios dessa série. E para não perder os próximos, já se inscreve no canal e ative o sininho, assim você será notificado quando sair um vídeo novo. E na descrição do vídeo tem o link do Discord do canal e informações sobre o clube de membros. Aliás, os membros vão receber esses vídeos antecipadamente, hein? Se você quiser saber mais, é só dar uma olhadinha lá na descrição, beleza pessoal? Agora sim, chega de falar e vamos dar início a esse mod maravilhoso. Olha só que espetacular, já estou aqui, coloquei o nome do canal e vamos dar um aceitar nos termos. Olha só isso, essa é a tela inicial na versão Alpha 3. Temos aqui algumas plantas já conhecidas do PVZ2 com trajes diferenciados. Olha só que espetáculo. Essa daqui é do PVZ1, né? Aquele cogumelo que congelava os zumbis. E vamos logo começar. Tem aqui informações no jornal ali, do zumbi do jornal. Isso daqui deve ser da atualização passada, né? Vamos deixar isso aqui para lá e dar o play, bora! Apareceu aí uma menina colocando uns bonecos. Essa menina não tem nem nariz nem boca. Olha só, o início parece que é o mesmo do jogo normal, né? Só não apareceu aqui o título do PVZ2, mas o resto... Lá vem a menina sem boca e nariz de novo. Ok. Já é a primeira fase, já? Ué, já ganhei uma planta sem fazer nada, é isso mesmo? Então tá, ganhei uma dispara-ervilha. Quem sou eu para reclamar, né? Ok, de novo. E agora? Uai. Agora ganhei dinheiro de graça. 300 moedas. Muito bom. E agora vou ganhar o quê? Já tem zumbi dessa vez, hein? Ok, acho que já é a primeira fase, né? Zero, um do tutorial. Giraçóis são plantas muito importantes. Plante um. Então vou colocar ali. Beleza. Já vou colocar dispara-ervilha aqui também. Acho que nós vamos jogar... Será que serão quatro fases do tutorial, que nem o jogo? Giraçóis fazem sóis, não me diga. Mais girassóis significam mais sóis. Mais sóis significam mais plantas. Ok. Vou jogar isso daqui como se a gente não soubesse de nada, tá? Do jogo normal. Plante pelo menos um girassol por fileira. Então tem que colocar mais um aqui embaixo. Maravilha. E lá vem os zumbis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito ervilhas. Deve ser no nível um, né? Foram suficientes para matar um zumbi básico aqui no mod Eclipse. E o girassóis está custando cem sóis, hein? Carinho, hein? A ervilha custa a mesma coisa. Cem lá no jogo normal também. Mas aqui no Eclipse o girassóis está mais caro. Ok. Coloquei o girassol aqui na frente do atirador. Isso daqui é uma polêmica, né? Porque algumas pessoas gostam de colocar o girassol atrás. Outros gostam de colocar na frente. Vou colocar mais ervilhas aqui. No meu caso depende muito. Às vezes eu faço de um jeito, às vezes de outro. Vou ficar falando muito esse negócio de colocar atrás ou na frente não. Porque tem gente aí que tem a mente poluída. Aí vai ficar depois rindo de mim nos comentários. Né, senhor Nick? Já ganhamos o girassol, ó. Esse girassol caro. Custa o dobro do preço do PVZ normal. O girassol nos dá sóis adicionais. Beleza. Temos de novo mais uma fase do tutorial. Deve ser da pá, quer ver? Espere. Aquelas plantas, ao contrário, estão no caminho. Arraste a pá até a planta para removê-la. Tá. Use a pá para remover. Continue cavando até que seu gramado esteja limpo de plantas. Bom trabalho. Prepare-se para defender sua casa. Ok. Já temos a nós obstáculo. Ela está no... Eu ia falar no nível 1, né? Ela está custando 50 sóis. Assim como a nós do jogo lá. Então, tá beleza. Põe aí a dispara ervilha. Vou colocar outra nós aqui. Vamos acelerar esse tempo. Porque o tutorial é bem suave. Olha lá. Vem um cabeça de cone ali já, hein? Ok. O cone... Ah, olha só. Tem outra animação do cone depois que ele... Toma dano, né? Lá no jogo normal, se não me engano, o cone ele quebra um pouquinho e depois já some. Aqui parece que ele passou por um segundo nível, né? Depois se vier outro ali eu vou reparar melhor. Muito bem. Dois zumbis ali, ó. Cone bonitão. Quebrou um pedaço. Quebrou outro pedaço. E aí é agora que o cone saiu. É isso mesmo. Eu não sei se antigamente o cone passava por esse segundo estágio antes de sumir. Talvez sim. E eu não estou me lembrando agora. Estamos aí na fase 2 do tutorial. Maravilha. É. Por enquanto está de boa. Está dando para segurar muito bem. Cheio de ervilhas. Lá vem a última horda, né? Final Wave. Muitos cabeças de cone, mas ninguém vai passar. Por enquanto não deve dar para colocar a noz aqui por cima, né? Precisa lá daquele troféu. E no jogo é desbloqueado em alguma fase lá que eu já não me lembro mais. E ganhamos a noz obstáculo. A primeira planta de defesa aí do jogo. Bloqueia os zumbis e protege as outras plantas. Walnut. Inclusive, já estou fazendo série da aventura aqui no canal, tá? Você que está precisando de ajuda. E que quer assistir. Vou dar várias dicas lá. E viram ali que já tem o cabeça de balde agora. Temos que defender as cinco fileiras. Então, aqui é melhor ir com mais calma, porque senão os zumbis podem avançar demais. Coloquei o girassol atrás dessa vez. Como eu disse, tá pessoal? Não tem uma... Na verdade, eu acho que eu não disse, né? Não tem um local exato que você deve posicionar o girassol, tá? Quem gosta de colocar ele na frente, usa o argumento de que primeiro o zumbi vai devorar o girassol, que não ataca, para só depois. Ó, peguei uma moeda aqui, colete moedas para comprar coisas legais depois. Gosta de colocar o girassol na frente, porque aí o atirador consegue ficar vivo por mais tempo e assim consegue combater os zumbis, né? Inclusive, eu gosto também muito desse argumento. Por isso que eu uso bastante ele. Agora, o pessoal que coloca o girassol atrás, gosta de manter as plantas produtoras de sóis protegidas, né? Porque aí assim, eles vão gerar aí a moeda do jogo e com isso você pode plantar alguma coisa de emergência futuramente, né? Aí vai de você a melhor maneira que você gosta de usar. Por enquanto tá de boa, já tá mais ou menos na metade da fase. Vamos encher isso daqui, ó. Você vê que o pacote de sementes aqui tá totalmente diferente do jogo normal, né? Tá com um fundo azul. A galera comentou que aqui também tem níveis nas plantas. Por enquanto, esses níveis ainda não apareceram. Lá no jogo normal também é assim, né? Só começam os níveis um pouco depois. Aqui a gente ainda tá no tutorial. Eu só não sei quantas fases serão, né? Lá vem o primeiro cabeça de balde. Vamos acabar com ele o quanto antes. Deixa eu ver se o balde vai ter um estágio intermediário. Acho que não, né? Falta só colocar aqui uma noz pra deixar o campo bonitinho. E maravilha. E agora? Olha, já ganhamos o tempero aí do... Na verdade, o molho picante, né? Do Dave. Antes de eu clicar ali, porque provavelmente o nosso amigo vai aparecer agora. Deixa eu mandar um salve pra vocês. Pegar aqui a minha lista. Se não, o vídeo vai embora e eu não dou salve pra ninguém. Primeiro salve, então, desse vídeo vai para o meu amigo Patrick Galvão. Salve aí pra você, Patrick. Muito bem. Salve dado. Vou pegar aqui o nosso molho picante. E agora é a hora do Dave brilhar. Olha ele aí. Ei, vizinho. Você pode me emprestar aquele molho picante? Claro. Tome ele aí. Eu estive segurando esse taco por muito tempo. Na verdade, desde sempre, né? Já comeu o taco. Oh, isso foi incrível. Obrigado, vizinho. Ei, eu encontrei uma nota. De nada. Ih, já chegou o zumbão. Ai, ai, ai. Olá, vizinhos. Homeowners, proprietários, né? Mas vamos traduzir como vizinhos, vai. Depois da minha grande derrota, eu decidi... A mess é reunir, né? Eu decidi reunir o meu exército novamente para um evento... Quer dizer, para um ataque ainda maior. Eu estive poluindo a linha do tempo completamente com o meu exército. Com minhas hordas de zumbis. Ai, que triste. Em pouco tempo, é unstoppable. Unstoppable eu acho que é tipo agitado, né? Uma coisa que não para. Então, a minha horda imparável, vamos dizer assim, né? A tradução é essa. Meu exército imparável virá no seu caminho e vai coletar o seu cérebro. Ih, não gostei disso, não. Entregue seu cérebro agora ou enfrente as consequências. Esse é o seu último aviso. Sinceramente, doutor Edgar Zumbão. Já conhecemos essa história, né? Vocês já sabem onde isso termina. Legal, ó. O Dave achou legal essa ameaça. Muito bom. Mr. Boss Guy. Olha só como é que ele chama o zumbão. Ele nos quer para viajar no tempo com ele. Nós vamos precisar da minha máquina do tempo. Quem será a máquina do tempo? Nem conheço. Olha ela aí. O nome dela é Penny e eu sou o Dave Doidão. Mas você pode me chamar de Dave Doidão. Ok. Finalmente, outro usuário que pode processar... Na verdade, que pode executar meus processamentos, né? Olha só. Nossa, agora que eu estou vendo a Penny maior aqui na tela do monitor. Olha que interessante aqui. Dois dados. Tem também um lanche bem bacana aqui, ó. Esse hambúrguer, batata frita. Deixe-me resumir. Nós vamos precisar viajar no tempo para derrotar o zumbão e seu exército novamente. De novo, né? Vamos nós. Ela é tão inteligente. Agora vamos. Vamos viajar no tempo. Maravilha. Por que eu fiz isso? Eu não sei. Não me pergunte. Chegamos no Egito. Bem-vindo ao Egito Antigo. Nós estamos 4.500 anos antes do nosso mundo moderno. Mais ou menos. Isso não me cheira bem. Onde está o zumbão? Enquanto isso, essas plantas foram feitas para plantar. E aqueles zumbis foram feitos para bater neles, né? Tem ali o Cabeça de Cone, o Rá. E já temos covas. Fase 1 de 1 nos tempos antigos. Vamos colocar aqui o girassol. Já acelerei o tempo ali. E... Só tem uma horda. Vamos recolher aqui logo esses sóis. Porque esse zumbi aí... Pode levar eles embora, né? Pode absorver esses sóis ali para o... Para o treco dele. É um zumbi conhecido lá do PVZ2 normal. Vamos logo colocar aqui ervilha para dar cabo dele. Que já está vindo um zumbi básico atrás. Pronto. Já temos uma fileira de girassóis. Acho que nem vou precisar de... De colocar as nozes. Está bem suave por enquanto. Coloquei aquela ervilha tudo errado. Não sei porquê. Mas eu acho que deve dar para encher de ervilha. Até chegar ali pelo menos. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Aliás, falando em musiquinha. A galera comentou que aqui no Mod Eclipse. Aquelas músicas removidas do PVZ2 Internacional. Estão presentes. A galera deixou as músicas aqui. Então vai ser aí uma nostalgia tremenda. Assim que a gente chegar em uma fase. E poder ouvir as músicas de novo. Afinal de contas. Não se sabe porquê. E a EA removeu aquelas músicas. Mas agora nós teremos a honra de poder ouvi-las novamente. Vamos ver aí como é que vai ser. Está caindo moeda. Já estou enchendo o campo aí de dispara-ervilha. Olha só que beleza. Pega aqui as moedas. Lá no jogo normal eu estou com... Já estou já com milhões de moedas. Aqui ainda temos que construir o império. Olha. Três cabeças de cone ali naquele meio. Será que vai conseguir segurar? Matou um. Matou a outra. Aí eu reponho aqui para deixar o campo bonito. Olha só quem apareceu. Ganhamos repolho puta. Hurls. Hurls. Deve ser a remessa, né? Remessa repolhos por cima dos obstáculos no inimigo. Show, né galera? Vou dar mais um salve agora. Espera aí. Vem o David de novo. Boas notícias. Penny encontrou um mapa na linha do tempo, né? Através da linha do tempo. Para ser preciso, esse é um mapa espaço temporal, né? Onde nós podemos encontrar plantas que podem nos ajudar e... Menos explicação... Menos explicação, mais exploração. E chutar o traseiro de alguns zumbis. Dave não quer saber de conversa. Ele quer chutar os traseiros. Coitada da Penny foi calada. E olha só o que temos aqui, pessoal. Olha só. Hardcore. Quero nem ver o que eu vou encontrar aqui, hein? E é a perseguição da Penny, será? Já posso abrir aqui, não? Tá, acho que não tem muita informação aqui ainda, né? Temos sala de treinamento. E aí aqui, meu Deus, 58 fases. É, vai dar um trabalhinho para terminar o Egito. E depois é a Cidade Perdida. Então, os mundos estão em outra ordem, ó. Vida Mod... É... Idade das Trevas. Mar dos Piratas. Geladuras. Velho Oeste. Praia. Pântano Jurássico. Ó, o futuro tá bem mais pra frente aqui no Eclipse, né? Idade da Juba. Olha só que legal. Mini Games. E aqui, níveis da comunidade. Isso aqui deve ser... Devem ser fases que a comunidade cria e colocaram aqui, hein? E temos aqui a misteriosa fenda lá do jogo normal. Deixa eu ver o que tem na loja. Vamos ver. Meu Deus. Olha isso, galera. Acesso antecipado da abóbora. Esse daqui, será que é a mini abóbora? Aqui nesse mod, galera, eles lançaram aí, recentemente, tá? Nessa última atualização, mini plantas. Olha só que interessante. Mini batata mina, mini girassol. Bem legal. Quero ver isso daí em campo. E aí, pra comprar esse pacote, a gente tem que gastar cristais, mentas e moedas. Bem carinho, por sinal. Nesse jogo aqui, não tem nada pago, ao que parece, tá? Tudo é gratuito. Você pode juntar aí as moedas do jogo e desbloquear. Então, temos aqui, ó. Lírio, custando quase 400 gemas. Imitadora. Tem várias plantas aí, ó. Que eu já posso adquirir se eu quiser. Tem recursos também, ó. Posso comprar diamantes com moedas. Posso também comprar moedas com diamantes, ok? E temos aqui 5 guias de skins. Vamos ver aqui o que que aparece. Olha só que maneiro, ó. Traje da sombra verde. Lá do PVZ Heroes. Olha isso daqui, galera. Que traje maneiro, ó. Tem algumas que são repetidas, né? Outros não. Olha essa dispara-ervilha de fogo, ó. As duas. Olha a vagem. Olha aqui, galera. Olha isso. A galera tem... O pessoal tem muita criatividade, né? Pra fazer skins. Giraçóis. Olha aqui esse giraçóis gêmeos. Bem maneiros. Temos aqui folha de ouro. Olha o suprogumelo. Trajes aqui diferenciados pras nozes. Olha só que espetáculo. Olha essa infinóis. Tem uns trajes que são baratinhos, né? Outros, porém, bem caros. Olha o cendurião aqui. 50 gemas. Desculpe aí se eu estiver enrolando demais. Mas é porque é tanta novidade que eu tenho que dar uma explorada nisso daqui. Bom que eles dividiram, né? Em várias guias pra não deixar tão lento, né? Porque se você coloca muita coisa numa guia só, costuma dar uma travada. Olha aqui que maneiro a pimenta puta, né? Trajes aí espetaculares. Essa melancia. Olha aqui a gelancia. Sensacional. Olha, essa planta aqui é nova, hein? Blood Crystal. Sangue de cristal. Olha o cacto aqui, ó. Roupa vermelha. Carambola ali. Olha só. O que mais? É isso. Bruxa Vielã e seu chapéu. Colocaram até uma varinha de bruxa na mão dela, né? Entre aspas. Boca de dragão. Também com chapéu malucão. Inclusive a boca de dragão gelado. É, a galera caprichou, hein? Olha só o repulho boxeador. Pastigarra, carnívora. Aí eu pergunto pra você. Olha. Olha que maneiro a lanterroa. Será que eu vou conseguir recursos para comprar todos esses trajes? Tomara, né? Olha aqui que maneiro. Patatamina. Ah, não. Olha isso. Fizeram cachorro quente com feijão picante. Ah, não. Olha aqui ele dentro do carrinho também. Esse pessoal. Vocês são o orgulho da comunidade, tá? Olha aqui que maneiro. Pimenta fantasma. Fizeram um traje aqui também super maneiro. Muito bom, galera. Sensacional. Ó. Deixa eu ver aqui no final o que que temos. Fugaiz. Um traje mó loucão ali pro quadranabo. Fizeram um traje também pra imitadora. Show. Chegamos no final. É, meus amigos. Muito bom. Muito bom. A EA podia ver isso, né? E se inspirar e criar novas coisas para o jogo. Deixa eu ir aqui no almanac. Por enquanto, não tem muita coisa, né? Olha só. Só um pacote de semente já vai desbloquear aqui as mini plantas. Tem algumas aqui já liberadas. Outras eu posso comprar na loja se eu tiver recursos, ok? E vão ter os níveis, como eu comentei. Já apareceram alguns zumbis aí no almanac, mas por enquanto nenhum novo. Assim que aparecer alguma coisa diferenciada, eu venho aqui e mostro pra vocês no almanac, ok? Quebra-vasa. Meu Deus. Não creio. Pra quem não sabe, eu sou fã do quebra-vaso no PVZ. Eu adoro jogar. Inclusive, volta e meia, eu estou lá jogando as fases repetidas de sempre. E o pessoal da Eclise criou fases para todos os mundos. Muito obrigado por realizarem esse sonho, tá? Já estou aqui pulando de felicidade. Tem acho que pra todos os mundos, né? Muito bom mesmo. Eu lamento até hoje a EA não ter feito um quebra-vaso pra cada mundo. Eles pararam no Velho Oeste, né? E aí eu tenho que ficar jogando aquelas mesmas fases de sempre. E agora o Eclise vai me proporcionar mais diversão. Bom, vamos entrar aqui então. Acho que eu já olhei tudo que eu queria. Ah, falta o jardim. Deixa eu ver aqui se tem alguma mudança no jardim. Bem maior do que o nosso jardim clássico, né? Aqui provavelmente eu devo precisar usar aí plantas adubadas. Porque falaram que a coisa é feia. Vamos entrar aqui então. Ver como é que funciona o Egito. Como é que é o mapa. A numeração das fases é diferenciada, né? Um, 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 dois, um, três. Já vamos desbloquear aqui a Flor Merangue logo após concluirmos a fase um, dois. Aqui as plantas clássicas do Egito. Olha só, carambola já está aqui, ó. Tamaramante. Olha, vamos desbloquear Tamaramante no futuro. Dama da noite já está aqui, ó. Vamos desbloquear todas elas no Egito. Eu ia falar futuro. Olha só. Planta apaga do PVZ normal. Desbloqueável aqui. O cacto também. Tem aqui esse portão. Não sei o que que significa. Nós, o obstáculo primitivo também está ali. E o final na fase 21-10. Muita coisa bacana. Estou ansiosíssimo para jogar tudo isso daí com vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado, ok? Eu vou parar o vídeo por aqui. Esse primeiro foi mais mesmo para a gente conhecer. Explorar aí essas novas mecânicas. Dar uma olhada nas mudanças. E aí, no próximo vídeo, a gente começa aqui, então, na fase 1-2. E vai aí até onde o tempo permitir, ok? Antes da gente encerrar, deixa eu só mandar mais um salve para não ficar com apenas um, né? E o último salve desse vídeo vai para o Daniel Santos. Salve aí para você, Daniel. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Se esse foi o caso, peço que deixe o seu joinha. E também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Grande abraço a todos. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Eu fui! E aí